O Ituano vai com o Wagner, o goleiro, camisa número 1. Aí a enfiada do Mendieta, que bola pro Leandro, vem o goleiro, defendeu o Wagner! Espetacular a enfiada de bola do Mendieta. E a saída do Wagner também foi espetacular, né? Arrojado foi no pé do Leandro, não deu espaço pra ele finalizar. Ó a enfiada do Mendieta. Aí o Leandro, né? Ele levanta a cabeça, olhou pro goleiro, mas quando ele olhou o goleiro já tava em cima dele, né? Foi precisa a saída do goleiro Wagner. Bola vem alta, marca do pênalti, defendeu o goleiro! Repara, ele antecipa, desvia de cabeça, ela ia lá no cantinho. Uma grande defesa do goleiro Wagner. E aí você vê de novo a cobrança do Bruno César, o desvio do Marcelo Oliveira, e ó, ele vai lá no cantinho. Defesa difícil, hein? Olha lá, não, tava passando. E fica no chão aí o goleiro do Ituano. Milton, o Wagner é um dos poucos jogadores do Ituano que disputou todas as partidas do Campeonato Paulista até agora. E, enfim, é o goleiro menos vazado do campeonato. Também foi decisivo na disputa de pênaltis. Disputa de pênaltis contra o Botafogo nas quartas de final. Ele pegou uma cobrança, acabou saindo ali de campo como um dos heróis dessa classificação pra semifinal. Exigente, Bruno César, trouxe pro pé esquerdo, vai direto pro gol, a defesa do Wagner. Palmeiras ao vivo também. Valdívia cruza pra dentro da grande área. Wesley dominou, bateu, defendeu o goleiro Wagner. Ativa do drible, ele não conseguiu. E essa é a defesa anterior do Wagner na finalização. Ele preferiu lançar, foi pra linha de fundo, olha o cruzamento, tira o goleiro. Olha a bola cruzada de novo pra dentro da grande área, vem Wagner, tira de soco. Olha o Wesley, foi pra dentro da grande área, foi pra cima do Dic, passou, bateu cruzado, espalma o goleiro Vácio. Dominou no peito, arriscou pro gol, a bola defendida pelo goleiro. Wagner bota pra fora. Tem a impressão que a bola até sairia, ela não tava na linha do gol, me parece. Mas é claro que o goleiro não pode tentar adivinhar, né? Aí vai Paulo Henrique Ganso. Wagner ficou no meio do caminho, toca ele cabeça, Wagner! Subiu o Rodrigo Caio bem demais pra fazer a conclusão de cabeça. Veja, o levantamento foi na medida, ó. Subiu firme o Rodrigo Caio, foi bem o goleiro do Ituano Wagner. Luiz Fabiano, perdão, a batida de longe, Wagner! É verdade. E aí a defesa do Wagner, nesse chute de longe. Osvaldo, de frente, vai bater, perna direita, Wagner! Olha o chute do Osvaldo, de longe, forte. O Wagner não ousou ficar com a bola entre os braços, não. Ele espalmou ali pela direita. Tem o Dick, levantamento feito, saiu ali o Wagner. Falta o São Paulo, vai buscando um empate. Joga perigosamente na área, o desvio de cabeça. Devolvendo atrás pro Wagner, goleiro. Ameaçou fazer a batida, Luiz Fabiano encurtou o espaço. 3 a 1 para o Ituano, Borebi correu, bateu! Defendeu o Wagner! Defendeu o Wagner, o Borebi, que também entrou nesse segundo tempo. Foi pra bola. O goleiro se adiantou, Ivan? Ou esse passo é permitido? Eu acho que ele foi bem demais na bola. Ele espera até o último momento, sai pro canto certo e faz a defesa. Pra mim, defesa extremamente legal. Juninho fez o levantamento, toque, defendeu o goleiro! Olha o Palmeiras chegando, Kardec ali pelo meio, que bolaça, que bolaça! E o goleiro Wagner, espetacular! Defendeu a bola do Juninho e mandou pra escanteio. Grande pato, né, Kardec ali perto da área, ele sabe fazer isso. Boa ultrapassagem e que defesa do Wagner, hein? Ó! O Palmeiras jogou lá dentro, vai sobrar pro Lúcio outra vez o goleiro Wagner! Finalização do zagueiro Lúcio, defesa com o pé! Vamos ver! Ó! Com o pé direito! Do Campeonato Paulista, Botafogo em quinto lugar. Olha a roubada do Corinthians! Tocou o Guilherme pro Emerson, batida! Espalma, Wagner! Evita o primeiro gol do jogo, você tá revendo! Do Guilherme pro Emerson, a finalização e o Wagner! Bola difícil, bola no chão! Escanteio para o Corinthians! Tava acuado, tava ali atrás o Corinthians e na primeira chegada quase saiu o gol. E o Wagner dando uma geral na defesa ali. O lance para o Chicão, lançamento cumprido, olha o pato, dominou, vem o goleiro, tira o Wagner! E botar o Corinthians de novo na frente. 40 minutos, o juiz autorizou, lá vem o Sheik, pé direito na bola, batida, pegou o goleiro! Defendeu o Wagner! A finta, veio pro cruzamento, o Leonardo, tapa na bola do Wagner! O Fernando Baiano na pequena área cabeceou essa bola. E olha aí o lançamento do Leonardo, puxou pra perna direita, mandou pro Fernando Baiano. E um tapinha na bola do goleiro Wagner, salvando o Ituano de tomar o seu gol. Tem escanteio Mojimirim, Vitinho, pra bola, na área, com efeito, Wagner de novo aparece. Entrou pra incendiário, o Quinze pode voltar à frente do marcador de novo. Vai pra bola, André Cunha, pegou o goleiro, André Cunha de novo, na volta, na trave. A bola do Diego Silva, Paulinho, fica na marcação, a Dilson, bola dividida! Fica com ela, Wagner! Márcio Araújo, por dentro, fez o lançamento, Marcos, fez o corte, outra vez, Marcos! E a defesa milagrosa agora do goleiro Wagner! Daniel Carvalho, passou pelo Formigone, atirou pro gol! E a defesa do Wagner! Chiquinho toca no meio, Danilo, rolou pro Paulinho, chegou, arrumou, bateu! Olha a sobra! Espetacular! O goleiro Wagner! Uma grande jogada do Paulinho, mas que defesa do goleiro, hein? É ele que bate! E o goleiro vai buscar! Bela participação do goleiro Wagner, bateu bem o Willian! E longe ele bate, o goleiro trabalha de novo! Por isso que o Fernandinho tá à vontade, faz a finta, deixou passar, que lance, que lance lindo! Gão de defesa do goleiro Wagner! Chegando ali de trás o Anderson Carvalho, invadiu bem, trouxe pro pé direito, linda a finta, abriu espaço, a batida, defendeu o Wagner! Felipe Anderson, boa bola ali pelo meio, Renteria, fez o corte, foi pra área, dividiu, ganhou, vem o goleiro, defendeu o Wagner! Outra vez aparece bem o goleiro do Paulista! E o mano vem, mascareca, pro chute, e a defesa do Wagner! Deixou bem o cantinho! O goleiro do time de Jundia aí! Do pé direito, joga a bola pro alemão, vem o toque de cabeça do Johnson, trabalha a Wagner! Olha o Edilo, condições de jogo, tocou pra trás, Wagner! Bem no lance o tal, bateu, chega a bola pro chute, uma paulada do Léo Gonçalves e a defesa do Wagner! Canhotinho mete a bola, um bolão pro André Dias, finalizou o Wagner! Ali o Camilo vai mandar essa bola lá pra área, ó! Olha a falha do zagueiro, Marcos Aurelio bateu, Wagner! Espera essa bola pro Botafogo e faz lançamento, pra velocidade, pra corrida do Camilo! Ó o Wagner saindo! Saída arrojada no Wagner ali, o Camilo tava chegando na bola, hein! Fez a finta no Diogo, cruzamento, bola boa pro Talbaté, botou no peito, se arrumou pra bater! No pé esquerdo chutou, Wagner! Bombinha, Romerito, Sidney, pra bola! Wagner de novo, toca nela pra colocar pra escantanho! Vai consagrando o goleiro do Paulista! Saiu errado ali o Diogo, recuperação do Val! Val vira o jogo da esquerda, livre pra fazer, puxou o Rony, demorou demais, vai pro chute! Tem defesa do Wagner! Tandali brigou pela costa do bolo, Bruno Otávio, mas perdeu o lance, aí o contra-ataque do Rony! De pé direito, pra defesa do goleiro! Renner Jr. Wellington na dividida, sobra do Hernani! Hernani puxa pro pé direito, fez a finta, e Hernani arrisca, pegou! Defesa do Wagner! Joga Glauber na grande área, no peito do Adilson, fez o corte, pintou o golaço! O goleiro pegou duas vezes! Já tocou no meio ali com o Ricardinho! Levantamento feito pro Paulinho, bola dividida, sai o goleiro Wagner! Preocupação aí do goleiro Wagner! Aliás, o nome deste segundo tempo! Levantamento feito, desvio! Tô falando, é Wagner de novo! Olha a batida de longe do Vinícius Bova e a pegada do Wagner! Levantamento feito, desvio! William, já passa Jadson! William, pra bater de longe! Boa defesa do Wagner! Partiu Jadson, levantou, Cícero raspou, a bola passou, Wagner pegou lá atrás! Casimiro, pode até experimentar, daí o chute forte! Defendeu, soltou, foi buscar Wagner! Anderson Salles, lá no alto desvio! Wagner, goleiro, consegue desear essa bola pra linha de fundo! E olha aí essa bola difícil pro goleiro Wagner, porque ela veio desviada em sua trajetória! Olha o passo, tiraram o Malaquias, arriscou o Wagner! Na área, quem bateu foi o Ricardo Vento, a defesaça do goleiro Wagner! Net bola aqui pra direita, seria pro Washington, saiu em cima dele o Wagner! Agora chega na área mais uma vez, o toque de pé direito! O trabalho do goleiro mais uma vez! Aqui o comercial, desce lá pela direita o chute, Wagner! Uma, duas vezes! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto